Vejo o Cordeiro que ressurgiu Minha justiça e perfeição O grande e imutável sou O Rei da Graça, Rei dos Céus Unido a Ele não morrerei Comprado por Seu sangue fui Minha vida oculta em Cristo Está em Cristo Deus, meu Salvador Unido a Ele não morrerei Comprado por Seu sangue fui Minha vida oculta em Cristo Está em Cristo Deus, meu Salvador Amém. Semana passada nós meditamos sobre A diferença entre santificação e moralismo E a gente viu como nós temos perdido A diferença e o que é santificação E alguém me fez uma pergunta sobre um outro verso Nós meditamos sobre Não entristeçais o Espírito Santo de Deus Nos quais vocês foram selados Para o dia da redenção Mas alguém Por causa disso Pediu que eu falasse a respeito de um outro versículo Achando que havia uma conexão Mas eu acho que Na verdade Esse outro verso É fundamental E ele aponta para essa vida De santificação Mas aponta algo que É um teste Para todos nós Então em Gálatas 6 Verso 8 A palavra de Deus diz Para nós assim Porque o que semeia na sua carne Da carne seifará corrupção Mas o que semeia no Espírito Do Espírito seifará A vida eterna Então Aqui está falando sobre nós Pelo Espírito Semearmos No Espírito Fazendo uma diferença Entre semear na carne E a colheita disso Não é uma vida espiritual melhor Não é uma vida espiritual Mais profunda Contrariando aqueles Que vão ter uma vida Menos Do que isso A Bíblia não conhece Cristãos Com essa Separação A Bíblia diz que O que semeia no Espírito Seifará A vida eterna Ou seja Quem não semeia no Espírito Seifa Perdição eterna Então Nós precisamos olhar Todo o contexto Do apóstolo Paulo Para chegar aqui No final da carta Dos Gálatas O que estava acontecendo Naquela igreja E a realidade Fundamental Que nós temos Perdido hoje Eu acho que isso É distintivo Para nós Que vivemos Numa geração Que não gosta muito De definições Precisas E marcos Precisos Exatamente para caber tudo A gente quer que caiba Tudo A gente quer que caibam Todas as pessoas Que se dizem cristãs No verdadeiro cristianismo E como nós Passamos grande parte Do tempo Tirando os marcos Nós não sabemos Nós não sabemos Normalmente Precisa acontecer Coisas absurdas Para alguém dizer assim Olha isso aqui Já não é mais Cristão Isso aqui Está fora Mas na verdade Há muitas coisas Que essa pessoa Diz Isso aqui É cristianismo Isso aqui É bom Que está Tão distante Quanto aquilo Que está Chocando Ele Porque Ele tem marcos Tão diferentes Daquilo que é A palavra de Deus Que ele tenta usar Sua sensibilidade Para quando o absurdo Chegou No seu ponto de vista Ao máximo Então se nós Perguntássemos Hoje as pessoas O que é um cristão Quem não é cristão Mas se diz cristão Que igreja Não é cristão Mas se diz cristão Que homem Apesar de se dizer cristão Frequentar uma igreja Não é cristão As pessoas Teriam dificuldade Não é Porque elas Não tem definições Precisas Porque isso É a cara Da nossa geração Nós gostamos De tudo assim Muito aberto Sabe O oposto Do que Jesus Disse assim Um caminho Apertado Não A gente quer um caminho Muito largo Todo mundo Cabe nele De tal maneira Que a gente Não precisa nem pensar Nas fronteiras Porque elas estão Tão longe Esse verso Fala A respeito disso Nós temos que abordar Com a nossa A nossa mente No contexto Em que o apóstolo Paulo Faz essa Afirmação Então em Galatas 6 14 Porque isso é decisivo Eu acho que Como Spurgeon disse Discernimento Não é você Separar o erro Grosseiro Do certo Discernimento É separar Aquilo que parece Quase certo Mas é errado E no reino De Deus Como Nas ciências exatas Não existe quase certo Existe errado Não é? E isso Nós perdemos E se nós perguntarmos As pessoas Então O que é um cristão As pessoas Têm dificuldades Então o apóstolo Paulo Diz assim No versículo 14 Desse mesmo capítulo Mas longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual O mundo está crucificado Para mim E eu Para o mundo Então esse Esse é o contexto Paulo escreveu essa carta Porque havia problemas Particulares E esses problemas Particulares Eram causados Por pastores Por pessoas Que diziam Que acreditavam Em Cristo Acreditavam na cruz E participavam de cultos Como nós estamos participando E como milhões De pessoas Estão participando Nessa noite Então Paulo Ele faz Uma ênfase No eu Longe esteja De mim Ele enfatiza isso Mas longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele está fazendo isso Longe Seja de mim Ele está enfatizando Esse eu Porque ele está Contrastando a si mesmo Com outras pessoas É óbvio Que há outras pessoas Que não se gloriam Só na cruz É isso Ou seja Os falsos pastores Falsos mestres Da igreja Dos galatas Pastores Como todas as igrejas Locais Têm pastores A igreja Dos galatas Tinha pastores Que estavam ensinando Um outro evangelho Ensinando algo Que não era evangelho Paulo vai dizer Não existe outro evangelho Mas vocês Abandonaram O evangelho Mas eles continuam Falando sobre Cristo Cruz Cantando esses Hinos que falam A respeito disso Como nós estamos fazendo Essa noite Então é sobre eles Que o apóstolo Paulo Escreve Sobre toda aquela igreja Que sobre uma liderança De pastores E mestres Que se dizia cristão Que era uma igreja Lá Não é Constituída Já não tinham mais o evangelho Então ele diz assim No versículo 13 Nem mesmo aqueles Que se deixam circuncidar Guardam a lei Antes Querem Que vos circuncideis Para se Para se gloriarem Na vossa carne Ou seja É fundamental A gente olhar Para isso tudo Para entendermos O que é semear Na carne E o que é semear No espírito O que Paulo está dizendo Paulo está dizendo Eis no que eles se gloriam Eles se gloriam Em algo Que pode ser feito Além da cruz Paulo está dizendo Que essas pessoas Eles querem alguma coisa Para se gloriar Além da cruz Eles não podem Se gloriar Apenas Na cruz Esses líderes E vocês Aí Nessa igreja local Vocês Como depressas Vocês saíram Do verdadeiro evangelho Para um falso evangelho Não há mais um evangelho aí Então ele está Ele está Diferenciando Ele e esses líderes E aquilo que eles levaram Aquela igreja E essa é uma tremenda afirmação Com certeza Se nós pudermos Afirmar a mesma coisa Que o apóstolo Paulo Nós somos cristãos Se não Não somos E não importa Se nós somos aqui De Jardim da Luz Ou de qualquer outra igreja Ou não importa Se são pastores Como eram esses pastores E esses líderes E esses líderes Então Nós precisamos Conhecer exatamente O que Paulo está dizendo Quando ele fala isso Porque se nós Temos que saber Se nós Estamos de um lado Ou de outro Nós temos que saber E Corações Realmente capturados Por Deus Tem esse interesse Demonstra Essa sinceridade De interesse Ao finalizar a carta Paulo faz Essa solene Advertência Por causa disso Porque o que semeia Para a sua própria carne Da carne Colherá a corrupção Mas o que semeia Para o espírito Do espírito Colherá a vida Portanto A grande pergunta Para nós Como Para essas pessoas É Quem semeia Para o espírito O que isso quer dizer? Quem semeia Para a carne? O apóstolo está dizendo Que quem semeia Para a carne Vai colher Perdição eterna E quem semeia No espírito Vai colher Vida eterna E é exatamente Nesse ponto Que esses falsos mestres Pastores A gente fala falso Mas preste atenção Eles não tinham Na testa dele Que eles eram falsos Eles eram pastores Eles eram líderes Eles eram mestres Era todo um ministério E uma igreja Aquilo que causou Essa confusão Lá É mais abundante Hoje Do que nós Podemos imaginar Mais abundante Do que naqueles dias As pessoas questionam Em que devemos crer? As pessoas lá Na igreja dos Gálatas Estavam fazendo Essa pergunta No que nós vamos crer? Porque Paulo Tem pregado isso Mas esses líderes E pastores E mestres Aqui da igreja Eles estão pregando Uma coisa diferente Eles fazem afirmações Diferentes Em quem Devemos crer? É No que Paulo Está dizendo Ou no que eles estão dizendo? Eles estavam sendo levados Por essas Por esse ensino Então O apóstolo Paulo Tinha dito uma coisa E eles estavam dizendo outra Havia muitas coisas Que pareciam ser Estar juntas Havia Jesus A cruz E todas essas coisas E eles diziam Que A cruz Sozinha Não era Digna De todo crédito Que havia Outras coisas É óbvio Que isso se aproxima Muito Com o que nós Meditamos Na semana passada Porque nós Estávamos olhando A diferença Entre santificação E moralismo Mas aqui Nos dá um toque De como nós podemos Medir melhor Os nossos próprios Corações Então Paulo Tinha ensinado Que a justificação Que a justificação Era tão somente Pela fé Essa grande Doutrina A doutrina Pela qual Lutero Diz que uma igreja Está de pé Ou cai É verdadeira Ou falsa Lutero Está sendo tão firme Quanto o apóstolo Paulo está sendo Está sendo firme Aqui Eles diziam Que tudo isso É verdade A cruz Jesus O sangue derramado Mas havia Por exemplo Outras coisas Que eram importantes E fundamentais E eles acrescentaram Coisas como A circuncisão E Esses homens Que o apóstolo Paulo chamava De super apóstolos Porque Eles Perturbaram Várias E várias igrejas Não era diferente De hoje O apóstolo Paulo Denuncia eles Como pregadores De um evangelho Que se você Estivesse nele Você estava Fora da verdade Do evangelho De Deus Agora pense Nesses homens Esses homens Podiam ser homens Legais Nós sempre temos Ideia de que O evangelho É corrompido Por gente ruim No sentido De serem Pessoas desagradáveis E como tudo Que nós pensamos Esperamos das pessoas Que elas sejam agradáveis Nós achamos Que Nós Poderemos Saber A verdade Pelo jeito As pessoas Podiam ser Ótimas Pessoas Visitar As pessoas Estar com as pessoas Rir com as pessoas Estar com elas Quando elas estavam Doentes Serem as pessoas Mais simpáticas Do mundo Isso não tem Nenhuma Relevância Há somente Duas autoridades Supremas Duas Nenhuma Dessas Coisas Estão Colocadas Como autoridade Para nós Mas é o que Muitas vezes É o que dirige as pessoas As pessoas As pessoas Dizem assim Ó Isso aqui Está contrário Ao que a Bíblia diz Mas essas pessoas São tão legais Elas são tão sinceras Elas são pessoas Puxa vida A gente quando tem um contato Assim Uma comunhão São pessoas tão As pessoas Julgam assim As coisas Então só há Duas autoridades E Nós podemos dizer Que é a Bíblia Ou qualquer outra coisa Que você quiser Pense numa coisa Isso aí E a Bíblia Só tem essas duas coisas Não existe outra escolha Ou Você está cativo A palavra de Deus Ou você vai estar cativo A qualquer outra Coisa que você Escolher É só duas coisas Por isso Porque ou você É É só a escritura Ou não É só a escritura Sabe Não são só as escrituras É a escritura Mas Não é só ela Tem um monte De outras coisas Esse monte De outras coisas Não importa o que é Coloca você Num grupo Ou no outro Porque só existem Essas duas autoridades Ou a Bíblia Ou qualquer outra coisa Que você queira dar Autoridade Até essas coisas Ridículas Que eu falei Aquela pessoa ali É uma pessoa legal Maravilhosa Doce Uma pessoa De bom trato Eu não me importo Que coisas sejam essas Que não é a Bíblia Existem muitas possibilidades Mas não interessa Mas não interessa para nós Porque todas elas são iguais No tocante A que elas não estão na Bíblia A que elas não são o que a Bíblia diz A que elas negam o que a Bíblia A que elas estabelecem Sem outro padrão Outro padrão a ser seguido Não importa como elas sejam diferentes Elas têm a mesma A mesma coisa central Elas negam a Bíblia como padrão final Não importa Que filosofia é Não importa se é misticismo Não importa É algo Que não é a Bíblia Só tem esses dois padrões E esses padrões Eles podem se manifestar Através de legalismo Moralismo Ou você pode trazer eles Da psicologia Da antropologia Da sociologia Ele pode vir Do liberalismo teológico Não importa Não importa Não faz Diferença O fato é que Só tem duas autoridades Ou a Bíblia Ou qualquer coisa Que nega a Bíblia E essas coisas Que negam a palavra de Deus Elas estão todas Na mesma categoria Não importa Se um ou outro Escolha uma coisa diferente Então a pergunta De Paulo É qual é a verdade Qual é a mensagem real Qual é a pedra de toque Do evangelho Paulo diz É Jesus Cristo E este crucificado É isso A proclamação da cruz Como a gente vê É o coração Da mensagem cristã Mas não pensem que Quando nós falamos assim Nós estamos Nos fazendo entender A maioria das pessoas Vão continuar Não entendendo nada Quando a gente diz isso O coração O centro De toda posição cristã É a cruz É a morte de Cristo É Não é o ensino de Cristo Mesmo Você vê Mesmo o ensino de Cristo Não é o centro Porque se o ensino de Cristo Fosse o centro Era só alguém Obedecer o ensino de Cristo E ser salvo Mas o ensino de Cristo Não salva ninguém Não pode salvar ninguém É óbvio Não porque Acha qualquer problema No ensino de Cristo Não é Mas é porque Há um problema enorme No ser humano Então o centro É a cruz A cruz A sua morte Se não ele vinha Se o ensino de Cristo Pudesse salvar Ele vinha ao mundo Nascia aqui Se fosse necessário Se não pudesse mandar Esse ensino De uma outra forma Ele vinha aqui Passava uns anos aqui Nos ensinando Nos ensinando Nos ensinando E depois ele podia ir embora E pronto Aí todo mundo começava A viver o ensino de Cristo E era salvo Não é? Mas não Ele não Ele não podia vir aqui Ensinar algo a nós E ir embora Ser Arrebatado Assim Depois de passar Anos ensinando E ir embora Por quê? Porque é por meio Da cruz Que nós somos salvos É por meio Da morte Nós não somos salvos Pelo ensino Depois que alguém Está em Cristo Unido a Cristo Você vê Ele morre Para a lei E aí A santificação Vai se dar De toda aquela maneira Que nós Meditamos Mas Essa afirmação É uma tremenda afirmação Do apóstolo Paulo Não é? Isso nos mostra Quão tolo é Qualquer pregação Que não esteja Centrada na cruz E o apóstolo Paulo Não diz Simplesmente Que ele prega A cruz Ou que ele Acredita na cruz Ou que a cruz É importante Ele diz Longe esteja de mim E me gloriar Se não Na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Há algo A mais aqui Há algo mais No qual nós devemos E Paulo queria Que nós Fixássemos Nossa atenção Ele usa a palavra Gloriar-me Longe esteja de me gloriar Em qualquer outra coisa A não ser nisso Só nisso Então a cruz de Cristo É o teste Para todos nós Não é verdade Que os marcos São largos E se nós Hoje Não sabemos O que é o cristão O que não é um cristão Toda a nossa dificuldade Ou Toda a nossa percepção Se alguém pertence A uma igreja Ou se diz Que acreditou em Jesus Ou se acredita Que ele morreu na cruz É simplesmente Por nossa negligência O que coloca em perigo A própria declaração De fé Que nós temos Isso que está aqui É o teste De declaração Do nosso cristianismo De membresia Na igreja De Cristo É o teste De toda a profissão De fé Que nós fizemos Se nós não entendemos isso Toda ela fica Vã Então É por isso que Paulo Vai dizer para eles Porque não há outro evangelho Eu me espanto Que vocês tenham saído Do evangelho da graça Mas não existe Outro evangelho Mesmo Nessa carta Ele diz Que um anjo Viesse pregar outra coisa Isso seria Totalmente maldito Vocês estão seguindo Esses superapóstolos Esses grandes pastores Esses mestres aí Mas mesmo que um anjo Fosse o pastor De vocês O erro era o mesmo Porque Como Vocês Podem ver A experiência Mais incrível Não é Teste Nenhum Então Hoje as pessoas Só quando elas vêm Absurdos Elas dizem Eu acho Eu acho Ainda é assim Eu acho Que aquilo ali Já não é Um cristianismo Mas tem muitas coisas Totalmente respeitáveis Que condenam Esses absurdos Que está tão longe Do cristianismo Quanto aquelas coisas Mas as pessoas Mas as pessoas Não podem mais Ver Porque elas não podem olhar Para essas coisas Segundo a sua posição Em relação a cruz Então não existe mais É um teste mais sutil Da nossa compreensão Do evangelho Do que a nossa atitude Em relação a cruz de Cristo De como nós reagimos A ela Então A cruz Necessariamente Imputa julgamento Sobre todos nós O que você pensa Da cruz Diz se você é cristão Ou não O que você pensa Da cruz Diz Se você semeia Na carne Ou no espírito O que você pensa Da cruz Diz Se você vai colher Vida eterna Ou perdição eterna É isso Não é tão simples Ser da igreja Dos gálatas Estar sobre aqueles Pastores Ou seja Diante da cruz Nenhum de nós Nenhum ser humano Pode permanecer neutro Ela divide a humanidade Ela sempre dividiu a humanidade E ela sempre Até o fim Vai dividir a humanidade O que divide a humanidade Não é se alguém Crê em Cristo ou não Não é se alguém Crê que ele morreu na cruz Ou não morreu na cruz Não é se acreditar Que ele é o filho de Deus ou não É o que nós Pensamos sobre a cruz O que cremos sobre a cruz Porque os gálatas Eles acreditavam Que Cristo vê o mundo Que ele morreu Que ele era o filho de Deus Mas no entanto Eles estavam longe Do evangelho Esses homens Que ensinavam isso Então O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Só existe duas posições Sobre a cruz Não três Quatro Ou a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo É uma ofensa para nós Ou nós nos gloriamos nela Só há essas duas posições Ou ela ofende você Ou você se gloria nela Como a única coisa digna De se gloriar Na vida Não existe uma outra posição Agora então Não pode haver uma pergunta Mais simples do que essa A princípio O que a cruz é para você Qual é a sua posição Qual é a minha posição Diante da cruz Onde você se encontra Quando você pensa na cruz Quando você contempla a cruz Quando você participa da Santa Ceia Onde você se encontra Das duas uma É o que a Bíblia diz Ou você se ofende com ela Ou você se gloria nela É isso Agora Nós estamos certos Da nossa posição A nossa geração Está certa da sua posição Em relação à cruz Uma geração que Não poderá responder Claramente Se algo é cristão Ou não cristão Se Alguma coisa está falando Sobre o Evangelho De fato ou não Pode saber Seu próprio respeito Alguém pode dizer E já me disse Olha bem Certamente Ela não é uma ofensa Para mim Mas eu não posso dizer Assim que eu me glorio Se eu dissesse assim Eu me glorio Só na cruz E mais nada Eu não estaria dizendo A verdade Mas no entanto Eu também não fico Ofendido com ela Essa posição É impossível Sabe por que queridos? Porque essa pessoa Simplesmente Não entendeu nada Sobre a cruz É por isso que ela Nem está ofendida Ela diz Nem está se gloriando Mas não Eu Não me ofendo Eu não me ofendo Ela não entendeu É por isso que ela não se ofende Ou não se gloria Essa posição Não existe É uma posição impossível É a declaração Da palavra de Deus Ao nós avaliarmos Nossas almas E nossas almas Imortais Nós temos que olhar Para essa questão Então vamos considerar O que o apóstolo Paulo diz Para entendermos Exatamente O que ele está dizendo Sobre se gloriar na cruz E se ofender Na cruz Por causa da cruz Então Como nós vimos Paulo pregou Que é a cruz Que salva Ou seja Se Jesus pudesse Só ensinar Para nós O sermão do monte Sabe Todos nós conhecemos Todo o sermão do monte Pelo menos eu acho O maior sermão Que o mundo já viu As bem-aventuranças Como nós devemos Tratar o outro Como devemos olhar Nossos pensamentos Nosso coração Como o sermão do monte Sonda O coração humano Se isso pudesse salvar alguém Jesus pregava O sermão do monte E ia embora Então É a cruz Que nos salva Porque Por ela Paulo diz Eu fui crucificado Para o mundo E o mundo Foi crucificado Para mim Só depois Dela É que há Aquilo que nós Chamamos De santificação Antes Isso é algo Totalmente estranho Então o apóstolo Paulo diz assim Primeira Coríntios 2 2 Porque eu decidi Nada a saber Entre vocês Senão Jesus Cristo E este crucificado Por causa disso Porque isso é central O apóstolo Paulo Jamais proferiu Uma palestra Sabe essas palestras Hoje em dia Tem pastor Especialista em casamento Já viram Despregando Não tem evangelho Aquilo podia ser dito Por qualquer pessoa Como encantar Sua esposa Como dar atenção A ela Como encantar Seu marido Como ter uma relação Boa Como fazer isso Qualquer pessoa Podia dizer aquilo Não há evangelho Nenhum Mas são pastores Um monte de gente Que se diz cristão Diz Isso é uma benção Aquela palestra Podia ser dada Por qualquer homem Qualquer Tem nenhuma relação Com a cruz Com o evangelho Nada Qualquer ímpio Podia dizer a mesma coisa Usar as mesmas técnicas E tentar fazer o casamento Ser melhor Ou criar filhos O apóstolo Paulo Não falou sobre Jamais Proferiu Palestras O negócio da igreja É pregar E não fazer Preleções Sabe Jovens Qual o interesse Dos jovens Vamos fazer uma palestra A respeito disso Esse não é o negócio Da igreja E nunca foi o negócio Do apóstolo Paulo É por isso que ele disse Eu me propus Nada a saber Entre vocês A não ser Cristo Este crucificado Porque todo o resto Será inútil Sem isso Portanto Paulo está dizendo assim Se vocês quiserem Me convidar para dar Uma palestra Sobre alguma coisa Esqueçam Eu estou fora Não é Porque o negócio Da igreja É pregar Não fazer Preleções Nosso objetivo Não é Dar uma 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 ideia De como Mudar o mundo Socialmente Você pode ver Os cristãos Quando falam sobre isso Não falam nada Que outra pessoa Não diga Sabe Não fala nada Que outro Qualquer Sem nenhum conhecimento De Deus E dizer Olha Nós temos que ser Mais justos Nós temos que Dividir mais as coisas Não podemos Ser egoístas Tudo isso Que nunca funcionou No mundo Nunca Mas é a mesma É a mesma coisa É a mesma coisa Seu objetivo Não é lidar Porque eu decidi Nada a saber Entre vocês E que vasto conhecimento O apóstolo Paulo tinha Paulo O apóstolo Paulo É uma das maiores Mentes da história Poucos homens Marcaram a história Como o apóstolo Paulo Então ele Ele era um homem Ele era um erudito Ele sabia tudo Ele tinha uma profunda Compreensão É um domínio Da filosofia grega Da poesia grega Ele conhecia Tudo aquilo Que o mundo E as teorias Políticas Que a filosofia grega Apresentou A sua ideia De mundo Mas ele determinou Se ser um tolo Em favor de Cristo Um tolo No sentido De que ele tinha Uma única mensagem Para o mundo E é por isso Que Paulo Foi rejeitado Tantas vezes Em tantos lugares As pessoas diziam Aquele Paulo Só fala sobre a cruz É isso que os pastores Lá em Gálatas Falaram Ele só fala sobre a cruz Ele só tem um tema Cristo Cruz Cristo Ele não tem outro tema Ele não é bom Sua pregação É muito simples É poeril Falta uma Uma profundidade Que seja relevante Para a mente do mundo Para as pessoas Então Paulo E ele diz Que isso é deliberado Não é Incidental Não, não Porque eu decidi Nada a saber Entre vocês Mas ele diz assim No capítulo 2 De 1 Coríntios 6 Entretanto expomos Sabedoria Entre os experimentados Não porém A sabedoria Deste mundo Nem a dos poderosos Desta época Que se reduzem a nada Ele diz Eu sou mestre Em filosofia grega Conheço todos eles Isso reduz a nada O mundo Está tão ruim Quanto ele era Na época de Sócrates Que já havia séculos Todo mundo Pegou essas coisas Redunda em nada Todas as gerações Acham que vão consertar O mundo Só para elas morrerem E ver que o mundo Ficou do mesmo lugar Em que ele estava Antes Então Esta é uma sabedoria Ele está dizendo Secreta Não é No sentido de que É algo É um mistério Revelado por Deus Que estava oculto Desde todos os séculos Em todas as gerações Então ele Adotou essa Essa posição Por essa razão Por uma razão Firme Porque isso define O seu destino eterno Porque isso define Se você está em Cristo Ou não Então ele diz Mas o que semeia Para o espírito Do espírito colherá A vida eterna É por isso Que ele tomou Essa questão Era de extrema urgência Essa era a questão Que definia tudo Eu e você Podemos estar mortos Amanhã Nós não temos Nenhuma garantia Nós estamos sempre A uma batida De um aneurisma Romper De um entupimento De uma embolia De um acidente De um carro nos pegar De cair uma coisa Em cima da nossa casa Nós precisamos saber O que define O nosso destino eterno E é a sua reação A cruz A minha reação A cruz É isso que Paulo Está falando Para aquela igreja Então Isso não é Para ficar em algum lugar Escondido Secreto Isso é a única coisa Que importa para nós Então deixa eu expressar Alguns princípios Porque a cruz Ou ofende Ou você se gloria Na cruz E uma pessoa Que diz Como disse para mim Eu não me ofendo Com a cruz Eu acho lindo A cruz Mas eu também Não me glorio Na cruz Essa pessoa Apesar de se dizer Cristão Não entendeu nada A respeito Do evangelho Portanto a sua posição Não pode ser A posição de alguém Que está Justificado Então Para o não cristão Ela é uma ofensa Paulo diz assim Galatas 5.11 Eu porém irmãos Se ainda prego a circuncisão Por que continuo sendo Perseguido Logo Está desfeito O escândalo da cruz Vocês Ainda tem uma cruz Mas ela não tem mais O escândalo Não tem mais a ofensa Vocês esvaziaram a cruz Vocês aí Continuam com a cruz Mas essa cruz É inútil Porque Isso que vocês Chamam de evangelho E isso que vocês Falam sobre a cruz Não tem nenhum poder Para salvar Porque isso não é o evangelho Outras palavras A pregação da cruz É uma ofensa Para o homem natural E se você tirar A ofensa Você não está dando Nada para o mundo Nem para ninguém Nem para os membros Da igreja de vocês Vocês não tem mais O evangelho Uma cruz Sem ofensa Não tem mais Não há nenhuma posição Não há nenhum espanto E nenhuma dúvida De que essa era a condição De Paulo Do mundo de Paulo Da igreja Nos dias de Paulo No primeiro século Em 1 Coríntios 1,23 Paulo diz assim Porque essa mensagem da cruz É um escândalo para os judeus E loucura para os gentios Ou seja Eles não gostam Os homens não regenerados Não gostam O homem natural não gosta Eles não querem É uma ofensa Mas não é só que eles não querem Olha, eu não quero Não, não É ofensivo É algo que bate no ser humano E o ser humano reage Ele reage mal Então Paulo foi perseguido Pelos seus próprios compatriotas Por causa disso Ele foi ridicularizado Pelos gregos Por causa disso Porque ele persistiu Mesmo sabendo Que era um escândalo De uma loucura A cruz Com toda a sua ofensa Ele se decidiu Não pregar outra coisa E essa ofensa Nos primórdios Da igreja cristã No século Primeiro Estava no centro Das disputas E ela ficou A história Toda a história Sempre A discórdia E o choque Do verdadeiro cristianismo Com o mundo Ou com O falso cristianismo É por causa da cruz Sempre houve problemas Por causa disso Veja todos os grandes debates Sempre A questão é essa O fato Da cruz Se constituir Uma ofensa E Mesmo Em nossos dias Ela é totalmente Abrangente A maior parte Das pessoas Que se dizem cristãs São como essas pessoas Da igreja Dos galtas E como esses líderes Não gostam Da mensagem da cruz Pelo contrário Há um desprezo Sendo derramado Sobre ela Na igreja Cristã A teologia liberal Por exemplo Vindo de dentro Da igreja Dizia Essa teologia De sangue De propiciação Expiação Não, não Eu gosto da cruz Mas essa coisa Da ira de Deus Propiciação Eu não gosto Grande parte Dos cristãos Hoje Dizem que Não gostam Da ira de Deus Porque a cruz Ofendeu eles Você vê Quando eles continuam Falando da cruz Paulo diz Vocês esvaziaram a cruz Ela não tem nenhum significado Era um símbolo bonito Vocês gostam De falar sobre isso Vocês ficam Porque ela não é a cruz Porque se for a cruz Vocês ficam ofendidos É isso Porque dizem Olha Ah, o Deus do Velho Testamento Era um Deus duro Eu acredito Num Deus de amor As pessoas acreditam Que existe mais de um Deus Um Deus Um Deus que muda Com o tempo Mas o Deus Do Velho Testamento Ela mostrou Durante séculos E séculos Com milhões De animais Sendo sacrificados De que sem derramento De sangue Não há remissão De pecados Porque sua ira Está sobre o pecado Do homem Então eles odeiam a cruz Era uma ofensa Aos sofisticados E é por isso Que depois do iluminismo Algumas pessoas Tentaram conciliar O evangelho Com a respeitabilidade Acadêmica Então propiciação Expiação E todas essas coisas Precisavam ser tiradas E eles descobriram Que se eles abraçassem O social Por exemplo O mundo ia achar O evangelho respeitável Como se isso fosse O evangelho Porém As pessoas Consideram a cruz Ofensiva E muitas pessoas Que louvam a cruz Hoje Sabe Que faz semana santa Que faz peça E bota a cruz Aí chora Quando vê Pensam em Jesus Carregando a cruz E que hoje Estão cantando hinos Que falam sobre a cruz Enfim Elas acham a cruz Um elemento bonito Elas falam longamente Sobre a cruz Elas acham que Ela é algo Sei lá Sublime Lindo Impactante Emocionante Inspirador Mas essas pessoas São as que mais se ofendem Com a mensagem da cruz E é isso que aconteceu lá Eles tinham ainda a cruz Mas Paulo diz Não há mais nenhum escândalo Vocês despiram Na verdade Eles se ofendem De tal modo As pessoas No meio da igreja evangélica Se ofendem De tal modo Com a cruz Porque elas dão Outro significado Para a cruz Isso é o cúmulo Da ofensa É quando você diz A única maneira De me relacionar Com essa coisa É eu dar Outro significado A isso Porque se você Mantiver o significado Certo Eu não vou gostar Então mude O significado Eu mudo o significado Eu dou Um outro significado Porque considera Tão Ofensivo Que eles Tessem Novas filosofias Transformando a cruz Em algo Bonito Em algo Em algo Que pode tocar No coração Do homem Natural Fazer até Ele chorar Ficar emocionado Eles então Sentimentalizam A cruz E falam Sobre ela Com grande Compaixão Dentre todas As pessoas Essas são as pessoas Que mais se ofendem Com a cruz De tal maneira Que elas tem Que despir a cruz De todo significado Elas tem Que dar Outros significados Para que seja Suportável Aquele elemento Então a verdade É que nós Encontramos Todos nós É Diante Dessa Posição Dessas duas Únicas Posições Isso persiste Pelos séculos Então O que nós Precisamos fazer Ao olhar para a cruz Ao pensarmos No evangelho É que ela é o teste Para determinar Se alguém está Há um teste Final Para determinar Se alguém está Pregando a cruz Ou não Os mestres Da igreja dos Galatas Estavam pregando Paulo também Estava pregando Eles estavam falando De cruz Mas eles estavam falando Sobre a cruz ou não E o grande teste é O homem natural Fica ofendido Ou não fica ofendido Se o homem natural Não ficar ofendido Com aquilo que a cruz diz Não é a mensagem da cruz Se a minha proclamação Da cruz de Cristo Não for uma ofensa Para o homem natural Se a única maneira De um homem aceitar A mensagem da cruz Não seja A regeneração Soberana de Deus Então o que está sendo pregado É uma mentira Pegue qualquer mensagem Sobre o evangelho Sobre a cruz Que um homem natural Passa a dizer Eu acho isso lindo Não vou seguir Mas é lindo E o que ele ouviu É falso Esse é o teste É um teste fundamental Se a minha pregação Levar vocês Ou levar os homens Naturais A achar a cruz Linda A mensagem é falsa Não é cristianismo Acaba em morte É uma tragédia Uma vergonha Se eu preguei Um homem natural Achou linda A mensagem da cruz Porque é óbvio Que o que eu preguei Não era a palavra de Deus Então a maior tragédia Para um pregador Ou para um pastor É se ele pregou Sobre a cruz E o homem natural Eu acho isso lindo Acho que o mundo Precisava demais disso Porque isso é uma coisa maravilhosa Se alguém diz isso Se alguém sentiu isso O que eu preguei Foi uma mentira A pregação da cruz É uma ofensa Ao homem natural De modo que Se torna um teste Para a minha pregação Para toda a pregação Quando alguém diz A cruz é linda O evangelho é lindo Um homem natural diz isso O evangelho que foi pregado É falso E a cruz é falsa Então Deixa eu expressar isso Em termos nossos Se você jamais se deparou Com esse elemento Você que hoje se diz cristão Se você jamais se deparou Com o elemento De ofensa da cruz Se Esse elemento De escândalo da cruz Se você jamais sentiu isso Você jamais conheceu A mensagem da cruz Se você nunca reagiu Contra ela Ou considerou Ela uma ofensa A você Antes De ela ser Algo glorioso Se você simplesmente Ouviu E achou linda a cruz Então você não Ouviu A mensagem da cruz Porque ela sempre É uma ofensa Para o homem natural Sempre Sem exceção Invariavelmente Não há exceção alguma Sempre que o homem natural Ouve a mensagem da cruz Ele fica ofendido Ele fica escandalizado Neste mundo Então Ninguém Nasce cristão Todos nós Nascemos homens naturais Então antes de sermos cristãos A mensagem da cruz Nos ofendia Ou nós nunca Se nós conseguimos Fazer uma transição De não ser cristão Para ser cristão Sem ter sido ofendido Pela mensagem da cruz Nós nunca ouvimos A mensagem da cruz Porque todos nós Nascemos Como homens naturais E para o homem natural A mensagem da cruz Sempre É ofensiva É preciso nascer De novo Nos tornarmos cristãos Para então Nós nos gloriarmos Na cruz Antes Nós nos ofendemos Não existe outra Posição Quando alguém diz Eu nunca me ofendi Porque nunca ouviu Então É difícil Imaginar Que alguém possa ter sido Transformado Pela única coisa Que pode nos mudar A coisa que eu nunca entendi Não é? Então Desse modo Se jamais conhecemos Esse elemento de ofensa É porque Tudo que você ouviu Sobre a cruz Era uma mensagem Falsa sobre a cruz Se alguém passou Ou ouviu Nunca houve esse elemento De ofensa Ao homem natural Então ele nunca ouviu Agora você pergunta Por que então Essa ofensa Inexorável Ao homem natural Vamos ver Algumas coisas Que Podemos Resumir Num dia só Em que ela nos ofende Ela nos ofende Pela mesma razão Que ela ofendia Os homens No primeiro século E isso já é Um elemento De ofensa Porque nós estamos No século XXI Você pode pensar Que nós somos pessoas Muito diferentes Daquelas pessoas Olha quantas coisas Nós sabemos Quantas coisas Nós aprendemos E essa é a parte Integrante da ofensa Da cruz Não importa o que você sabe Ou o que você tem aprendido Não importa Se você está no século I Ou no XXI Não importa Se você vai Se alguém vai viver Mais dez séculos Na nossa frente E conhecer coisas Tecnológicas Que nós nem Imaginamos Essa é a afirmação Altamente ofensiva Para o homem Moderno O homem do século XXI Não tem nenhuma vantagem Sobre o homem do século I Você pode dizer Mas pastor E a antropologia E a sociologia E a psicologia Que diferença Não fez diferença nenhuma E isso é parte Da ofensa da cruz Primeiro e mais importante Porque isso ofende A nossa mente A cruz ofende A nossa mente E nós somos obrigados A colocar isso Em primeiro lugar Não há Coisa mais característica Do ser humano Do seu orgulho intelectual Do que o seu orgulho Intelectual E a pregação da cruz É uma ofensa Ela passa Por cima De todas as nossas ideias Preconcebidas Do que o homem é Do que a sociedade é Ela passa por cima De todos os nossos Conceitos E preconceitos Então Ela foi uma enorme Pedra de tropeço Para os judeus Porque todos os homens Em todos os séculos Acham que estão entendendo O problema É por isso que todo mundo Acha que vai consertar É por isso que todo mundo Acha que a sua geração Vai resolver os problemas Do mundo Os problemas sociais Porque todos nós Achamos que entendemos Qual é o problema E nós achamos Que sabemos Qual é a solução E os judeus Por exemplo No primeiro século Eles sabiam Eles pensavam Nós precisamos De um messias Assim o messias É importante Mas como deve ser o messias Todos nós temos uma ideia De como as coisas Devem ser Para que os problemas Sejam resolvidos Eles pensaram Olha o messias Tem que ser Alguém poderoso Um personagem Militar Ele vai Regimentar E liderar E vai nos libertar Dos dominadores romanos Então Eles conceberam Como deve ser o messias Como deve ser Deus Como deve ser A libertação Eles achavam Que entendiam O problema Então eles achavam Que sabiam Como devia ser A solução Eles pensavam Ele tem que Reestabelecer Jerusalém Como a capital Do mundo E os judeus Como o maior povo Da terra Então se ele conquistar Todo o planeta Então o mundo Viverá em paz Essa é a solução Então eles ficaram Esperando Eles ficaram Esperando E no início Quando Cristo apareceu Eles pensaram Olha tem muitas coisas Importantes Ele tem Poder Olha Talvez seja ele Mas logo eles perderam A paciência Porque Jesus não subiu Para Jerusalém Nem tomou o poder Nem fez aquilo Que a mente humana Achava que Ia mudar o mundo E a sociedade Não fez Em certa ocasião Os próprios seguidores dele Quiseram fazer dele rei E disse que ele se ausentou E foi para Para as montanhas E quando eles viram ele Sendo chicoteado E morto Em flagrante fraqueza Desespero Na cruz Eles sentiram-se Profundamente ofendidos Não há nenhuma sabedoria Nisso Eles sentiram que Tudo aquilo Era ridículo Nós sabemos Como Deus tem que ser Nós sabemos Como o Messias Tem que ser Nós sabemos Como o mundo Precisa ser A sociedade E o mundo Precisa ser salvo E isso Não tem Não há nenhuma sabedoria Nisso Isso é ridículo Ele deveria vir E matar os maus Ele deveria vir Tirar os maus E juntar os bons Ele deveria ser Poderoso E tremendo Um grande rei Conquistador Então ele foi Uma ofensa Para eles Mas creia que Não é só eles Que tem uma ideia De como Deus Devia fazer De como Deus Devia consertar A sociedade Todos nós Naturalmente Achamos que sabemos Como o mundo Tinha que ser Consertado Todos nós Achamos que se As nossas ideias Fossem colocadas Em práticas O mundo Ia melhorar O mundo Ia ser O que ele Devia ser Todos nós Somos como Os homens Do primeiro século Os gregos Diferente dos Judeus Eles se orgulhavam Da sua capacidade Intelectual Da sua filosofia E a cruz Ignorava isso A cruz Não serve Para nada disso Ela mostra Exatamente O oposto Do que Todo mundo Pensava Os judeus Com sua bagagem Do velho Testamento Os gregos No seu Paganismo Mas na sua Grande cultura Os gregos E romanos Então de imediato A cruz Foi uma ofensa Porque Ela lança Por terra Todas as ideias Imagine Todas as ideias Que as pessoas Têm Para melhorar o mundo A cruz Joga tudo fora E diz Inútil Então os homens Se ofendem Os homens Se ofendem Você vê porque Paulo não era Um palestrante Porque ele diz Eu me determinei A pregar Nada a não ser Cristo e este Crucificado Todos nós Desenvolvemos Ideias sobre Como as coisas Deviam ser Nós somos tão arrogantes Que nós desenvolvemos Ideias de como Deus tem que ser Mesmo no meio Evangelico Entre aspas Você vai ver um monte De gente dizendo assim Eu não posso Crer num Deus Ele tem uma ideia De como Deus tem que ser Ele já fez o molde Ele diz Se Deus não encaixar Num molde Não pode ser Deus Porque eu crio Deus Se Deus tiver Que ter uma boa ideia Ela tem que ser Uma boa ideia Que eu também tenha Porque senão Eu vou achar ridículo Porque eu já sei Como salvar o mundo Eu já sei Como fazer a sociedade Ser maravilhosa Se tão somente A gente puder Colocar em prática Então se Você pregar pra mim Algo que está De acordo com a minha ideia Eu vou achar muito bom Mas a cruz Vem e diz Não Nós achamos Que conhecemos O que torna Um homem Cristão Nós A igreja Da nossa geração Acha que pode Tornar um homem Cristão E que pode ter Alguma ideia Pra melhorar o mundo Imaginando saber O que Deus Espera de nós Nós não precisamos Esperar Deus Falar o que Ele quer Nós já sabemos O que Ele espera de nós E nós achamos Um absurdo Se Ele quiser Uma coisa Que não é O que nós pensamos Antes E nós pensamos Que se tão somente Nós nos empenharmos E fizermos Porém a cruz Vem e derruba Tudo isso As ideias Que nós tínhamos De como O mundo é De como o mundo Deve ser consertado De como Deus Devia ser De como o Messias Devia ser Olha Os gregos Os romanos E os judeus Ficaram todos Escandalizados Porque nenhuma Das suas ideias Vai ficar de pé Não deles As suas As minhas E é isso Que ela nos ofende Nós achávamos Que sabíamos Como consertar O mundo Em segundo lugar O segundo aspecto No qual a cruz É uma ofensa Para a mente Do homem natural Para os gregos No passado Os judeus Para nós É que de imediato A cruz diz Que nós não podemos Ser salvos Por ideias humanas Não podemos Ser salvos Por pensamentos Nem por meio Do entendimento Nós Não há Nenhuma filosofia Para nos salvar Não há Nenhuma filosofia Capaz de nos salvar Isso nem Se fosse A mais Por haver Não algo Concebido pelo homem Mas nem O que Jesus Ensinou É capaz De nos salvar No sermão Do monte Por exemplo Mas essa É a única coisa Na qual os homens Acreditam Que nós podemos Fazer alguma coisa Sobre a nossa salvação E sobre a salvação Do nosso mundo E da sociedade Nós pensamos Nós pensamos Quem irá nos salvar Quem irá salvar A sociedade Os homens sábios Há muitos homens sábios Que conhecem a psicologia Humana Nossa juventude Vai ser salva Como? Nós temos uma psicologia Você vê Há cento e poucos anos De psicologia A juventude Está maravilhosa Nunca os pais Foram tão honrados Nunca Houve tanta alegria Em obedecer A delinquência juvenil Sumiu do mundo Não há crimes Por causa desses Cento e poucos anos De psicologia Porque quando nós Temos o problema Nós pensamos Qual é o filósofo Que vai nos ajudar? Qual o homem sábio? É isso que eles pensavam Os homens sábios São os grandes pensadores No Brasil Uma das coisas Que mais me dá vergonha É quando um intelectual Vai falar Normalmente é uma bobagem Tão grande Que você não sabe Por que chamam ele De intelectual E apesar de que A gente costuma Achar qualquer intelectual O cara é cantor É intelectual O cara é artista Se vira intelectual E na academia Todo mundo é intelectual Todo o que eles dizem Sobre o ser humano É um monte de bobagens Tudo foi testado E tudo já fracassou E todo mundo Continua repetindo As mesmas coisas As pessoas requentam Uma ideia E colocam lá Tudo já fracassou Fracassa E cada vez que eles Colocam em prática Piora tudo Tudo se torna pior Então o país Está numa confusão Está atravessando Uma desordem Nós logo pensamos Nós queremos Os melhores mentes As melhores filosofias Os maiores pensadores Para ser a nossa salvação Porém a Bíblia A cruz vem e diz Vocês não são salvos Pelas vossas filosofias Os gregos Eles buscam Sabedoria E a filosofia deles É inútil E eles buscam Uma nova E outra nova E outra nova Somos nós Eu estava lendo um livro Que diz que é o livro Evangelho Ele é igual A todos os livros Que eu li Sobre quem não é evangélico As mesmas ideias Só que o cara Força essas ideias Na Bíblia E depois finge Que o evangelho O evangelho É uma notícia O evangelho Não é o que a gente faz O evangelho É o que já foi feito O evangelho É boas novas Nós não vivemos O evangelho Isso virou Uma expressão comum Nos nossos dias Precisamos viver o evangelho Como você vai viver Uma notícia O evangelho É que Cristo morreu Na cruz Segundo as escrituras Por causa Dos nossos pecados Isso é o evangelho Você pode viver isso Alguém viveu isso É por isso que Paulo diz Eu me propus pregar Nada Nada a não ser Cristo Porque isso é o evangelho É uma notícia Do que Deus fez Como o William Bonner Pode viver a notícia Você imagina o William Bonner Ali na nossa frente Andando para lá e para cá Vivendo a notícia E a gente entendendo Tudo o que aconteceu Durante o dia Oh, agora eu entendi Essa voltinha dele E aquela hora que ele foi Para lá E aquele abraço Que ele deu Na, sei lá Patrícia Poeta Fátima Bernardes Isso quer dizer isso Ninguém vive Uma notícia Aí a pessoa Descreve um livro Que é exatamente O que o mundo Diz Como consertar o mundo E diz que aquele livro É evangélico E um monte de gente Acho que é mesmo Hoje então Os mais amargos Os oponentes da cruz São os idealistas Não cristãos E também são os idealistas Cristãos Porque eles possuem Ideias nobres Pensamentos Sobre a melhoria social O que deve ser feito Sabem tudo a respeito disso Apesar de o mundo Nunca melhorar E o mesmo acontece Sobre os grandes pensadores E, enfim Eles são as pessoas Importantes do mundo E nós pensamos Se nós queremos resolver O problema Nós pensamos disso Então a cruz Vem e diz Isso aí Isso não serve para nada Isso não vai mudar nada Isso vai deixar o homem No mesmo lugar Que ele estava antes Depois que tudo isso For ensinado Os homens vão fazer As mesmas coisas Isso é inútil Então ofende Porque nós achamos Que saberíamos Outra forma pela qual A cruz ofende O homem natural É essa As pessoas dizem E fazem livremente Constrói a ideia De que Não é justo Nós Sermos responsabilizados Em Adão Pelo pecado Ele como nosso Representante federal Mas quando elas Fazem isso Elas tem Um problema final Porque é isso Que acontece Com Cristo Mas então Alguém para negar Mesmo isso E continuar Se dizendo Cristão Como Charles Finney Que é um herói No meio evangélico Ele diz Isso é imoral Finney Deus não podia Castigar o meu pecado Em Cristo Jesus é só um exemplo Para nós Porque A minha culpa É a minha própria responsabilidade A minha salvação Também vai ser por eu Querer Usar o meu arbítrio O meu livre arbítrio E seguir isso A teologia sistemática De Finney É É uma das coisas Mais horríveis Que eu li na minha vida No entanto Um monte de cristão Acha Finney Um dos maiores Avivalistas Do mundo Da história Porque esses cristãos Não sabem o que é cristianismo Eles não sabem o que é a cruz Eles não são ofendidos Aquilo não ofende eles Eles se ofenderam E aquele homem Deu outro significado Ao evangelho E eles acham isso bom mesmo Porque pelo menos Tirou a ofensa Então A ideia de que A culpa Imputada em Cristo A ira de Deus Caindo sobre Cristo Isso nos incomoda Ira Nós não gostamos Isso Isso não parece para nós Combinar com o Deus Que nós concebemos O Deus De amor Não ia derramar Ira infinita Porque Deus De amor Não é ira Porque a cruz Ofendeu essas pessoas Então Muitas pessoas Já dizem que a cruz Não ofende elas Porque elas Tiraram tudo da cruz Que podia ofender É isso que eles fizeram lá Na igreja dos Gálatas Então Paulo diz Vocês não tem mais A Bíblia diz Esse é o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Assim Dessa forma Como Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Isaías 53,5 Fez cair sobre ele A iniquidade De todos nós Ou seja De todos aqueles Que ele vai espiar De fato E propiciar Diante de Deus Fez cair De fato Sobre ele É por isso Que a cruz Que salva Não há mais nada Salva Sem a cruz Você não tem nada Sem a justificação Que a cruz provê Não há mais nada O homem natural Acredita que pode Compreender todas as coisas E ele acha Que se ele tiver dificuldade De compreender algumas coisas Aquilo não pode ser Algo bom A cruz Tem um elemento De mistério É óbvio que tem A própria Bíblia Diz que tem Porque nós temos Na cruz Alguém Que é diferente De todo mundo E está Em uma posição Que é inimaginável Para nós Está além Da nossa compreensão Há algo De divino Sobre a cruz Então Nós podíamos Continuar mostrando De todas as formas Que o homem Odeia a cruz Por causa Do seu intelecto Mas ela ofende O homem Por causa Do seu coração A verdade É que existe apenas Um problema Insuperável Em relação A cruz É o nosso orgulho Há só um problema Insuperável A respeito Das doutrinas Da graça O nosso orgulho Todos os problemas Do homem Na verdade É por causa Nós acreditamos Facilmente Em tudo Que diz Vocês são capazes Vocês podem Vocês tem potencial Foi o que o diabo Disse Foi o que ele Achou que tinha Esse sempre É o problema Nós sempre Temos um O homem natural Um orgulho Invencível Sobre Deus Então eu já estava Conversando com alguém Sobre casamento E alguém disse Para mim assim Eu sei que isso Está errado Eu sei que não é O que Deus quer Mas eu vou fazer Esse é o orgulho No nível máximo A pessoa está dizendo Eu sei que eu resisto Respiro E Eu sei que Deus Disse isso 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 Mas eu vou fazer Contrário E a pessoa diz isso Achando Que está sendo honesto A pessoa está Cuspindo Na face de Deus Só o orgulho Pode fazer Um homem dizer Eu sei O que Deus disse Eu sei O que honra a ele Eu sei O que glorifica Mas eu não vou fazer Porque eu não quero E diz que Amo o evangelho Nada pode ser Mais assustador Mas isso é só Para nós Vermos Como o orgulho No coração Do homem natural É O homem O homem moderno Ele Ele é esmagado Porque o maior Ídolo dele É o seu próprio orgulho E o seu orgulho É o casador De todas as coisas Agora a cruz Esmaga o orgulho Porque ela diz Para nós Vocês não podem Se salvar E vocês não podem Salvar o mundo De vocês Vocês não podem Absolutamente Nada Vocês são Totalmente incapazes Os quatro evangelhos Nos trazem Essa consternadora Revelação Que o filho de Deus Veio ao mundo E ele foi odiado E ele foi odiado Por quê? E ele foi pregado Numa cruz Vocês já pensaram nisso? Ele mesmo afirmou Não viu o mundo Condenar o mundo Na primeira vez Que veio Então qual o mal Que nós vimos nele? A Bíblia diz que ele gastou O seu tempo ensinando É Fazendo Coisas boas Pedro diz para Cornelio Ele Ele ensinou a verdade Ele Fez o bem Você vê A ideia de que se você Fizer o bem O mundo vai aplaudir Não, não Só se você tirar a cruz Se o elemento A cruz Vier junto Você pode ser Tão bom Quanto Cristo O que é impossível E você vai ser odiado E mesmo assim As pessoas odiaram E gritaram Crucificam Você sabe qual é a primeira Causa da perturbação Porque o filho do homem Veio ao mundo Porque todo mundo Está perdido Isso é de massa Para nós Certamente Você pode pensar Que Não havia Motivos Para Para tanto ódio É porque você nunca olhou Para aquilo que Cristo Realmente é A presença dele no mundo É uma ofensa para nós Deus teve que vir ao mundo Porque os homens Estão perdidos Porque os homens Estão sem esperança Porque as nossas ideias Não vão dar em nada Porque as nossas ideias Acabam em perdição Porque a nossa sociedade Só piora Porque os homens São totalmente incapazes Então a própria presença De Deus no mundo Diz para nós Vocês não podem fazer nada A respeito Do mal de vocês E porque todos Pecaram Pecaram E todos carecem Da glória de Deus Isso é um É uma ofensa Suprema para nós Porque nós pensamos Não Todos nós somos pecadores Todos nós somos Imperfeitos Mas nós não somos todos iguais A Bíblia diz São todos iguais São todos iguais Não, não Eu não sou igual Eu sou muito melhor E a partir de pessoas Como eu O mundo Poder melhorar Não pode melhorar A partir de você O mundo só piora Porque você Como todos Pecaram Estão destituídos Da glória de Deus Você é tão desprezível Para Deus Quanto o outro Você não pode ajudar o outro Você sabe por que Que o homem Não pode ajudar a sociedade Porque ele Que está fazendo o plano É parte do problema Porque ele mesmo Está tão perdido Quanto a sociedade Agora como um perdido Vai fazer o outro se achar Já pensaram nisso? Duas pessoas perdidas no lugar E o único meu guia É um cara perdido Isso me lembra Ismaí Eu estava Eu estava Eu estava andando com Ismaí Indo para o Maracanã E ele disse Eu fui para uma festa De casamento com Solange Uma recepção de casamento Não sei se era em Madureira E eu fiquei perdido Perdido Andei uma hora Duas horas E Solange É Depois Solange Piorou a história Que ele estava Ele disse Eu fiquei perdido Andei, andei, andei Não achava E chegou uma hora Que a Solange falou assim Para mim Mas chega Vamos voltar para casa Ele disse Mas se eu soubesse Voltar para casa Eu ia para a festa Eu estou perdido Solange Você não entende Eu não sei onde estou Como é que eu vou voltar para casa Não é que eu não sei Só chegar na festa Agora Eu não sei chegar Em lugar nenhum Eu não sei voltar para casa Eu estou perdido É isso, queridos Todas as ideias Para salvar a sociedade É um homem perdido Dizendo Olha, tem uma ideia A cruz diz Está perdido Todos pecaram Todos estão destituídos Não há quem faça o bem Ninguém tem um plano Ninguém pode ajudar Você vê como A cruz o ofende Não tem como ela não ofender O homem natural A cruz diz Que nós todos Somos fracassados Mas não só Que somos fracassados Porque se nós falássemos Que nós somos fracassados Nós aceitaremos Mas diz que nós somos Igualmente fracassados Igualmente fracassados Você pode dizer Eu não sou igual O homem do Isa A Bíblia diz Todos pecados Todos pecados No fim Você está Tão perdido Quanto ele Você não está Em uma posição melhor É isso o ofende Eu estava pronto Para aceitar Quando o senhor diz Que eu sou igual Ao Nestor Severo Eu não concordo Mas é igual É igual E sem a cruz O teu destino É o mesmo Dele Não a diferença É o que a Bíblia diz É o que a cruz diz Se Nestor Severo Tiver que ter salvação Será por causa da cruz E você também Você também E se o assassino Lá do Isa Que corta a cabeça Tiver que ser salvo Será pela cruz E você também Não a diferença Você vê como a cruz É ofensiva Você vê porque Nós não gostamos Isso é impossível Para nós Você vai dizer Eu não posso dizer Que eu sou 100% Mas eu tenho Alguma coisa Eu não sou igual Eu sou uma mulher Casada Eu não sou igual A prostituta Eu sou um homem Casado Eu não sou um homem Que sai por aí Não há diferença Não há diferença Você não vai ser salvo Por isso A ira de Deus Não é menor E é isso Que nos ofende Nós pensamos Há pessoas boas e mais A Bíblia diz Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Todos pecaram Todos estão destituídos Você vê porque A mensagem da cruz É ofensiva E você vê que Quando alguém diz Eu achei linda É porque ele não entendeu É porque ele passou Anos ouvindo pregadores Como os pregadores de Gálatas Que nunca pregaram O evangelho para eles Paulo diz Vocês esvaziaram a cruz Da sua ofensa Não há mais nada Não há mais evangelho Você não pode afirmar As pessoas nos dizem Que todas as pessoas Estão na mesma situação Estão na mesma situação Algumas pessoas Algumas pessoas querem dizer Ainda mais Quanto mais você abraça A visão social do mundo De que um pobre Está numa situação melhor Não está Um pobre Está tão perdido Quanto o homem Mais rico do mundo É por isso que Paulo diz Eu sou devedor Dos ricos e dos pobres Dos sábios E dos ignorantes Não está O homem mais pobre Do mundo Sem a cruz Está perdido É por isso que a cruz Ofende Porque nós queríamos Que tivesse alguma diferença E a Bíblia diz Não há diferença Tire a cruz E vocês São todos iguais Estão todos Debaixo da mesma ira E sem a cruz Vocês estão perdidos Você não pode dizer isso Sem que o homem Fique ofendido Você Quer dizer Que o homem Que jamais Foi num culto Sabe aquela pessoa Que viveu a sua vida Ajudando os pobres Madre de Calcutá Sem a cruz Está no inferno É isso A cruz diz isso Não faz diferença Não faz diferença alguma Isso é precisamente O que a cruz De Cristo afirma Que não há diferença Claro que isso Enfureceu os judeus Isso enfurece os gregos Isso enfurece as pessoas E enfurece a maioria Dos cristãos hoje Porque não acreditam na cruz Em Romanos 3 21 e 23 Paulo diz Mas agora Sem a lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei E pelos profetas Justiça de Deus Mediante a fé em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Porque não há distinção Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus É isso É a única justiça possível A da cruz Sem ela Todos Todos são injustos Ou o homem é justificado Ou está debaixo da ira de Deus Foi isso que enfureceu as pessoas Com o apóstolo Paulo Foi isso que enfureceu as pessoas Com Cristo Foi isso que enfureceu as pessoas Com Pedro Foi isso que enfureceu Sempre as pessoas Um judeu Não ser 100% Eles aceitavam Mas ser igual Gentil Eles não aceitavam Quando Paulo diz Não há diferença Entre o judeu E o grego Não, mas eu Vivi no templo Fiz as coisas Não há diferença Não há diferença Todos pecaram Mas eu sou um bom pai Eu criei meus filhos Isso foi bom Para os seus filhos Isso foi bom Para você Viver uma vida Sem conflitos Mas não há diferença Diante de Deus Não há diferença Todos pecaram Então o mundo Está cheio de Benfeitores Sociais Idealistas Essas pessoas São ávidas Por corrigir tudo Elas fundam Organizações ONGs Estabelecem Uma sociedade Então escrevem Protestos E almejam Fazer do mundo Um lugar melhor Mas ainda assim Odeiam a cruz Porque a cruz Vai dizer para elas Não há diferença Não há diferença Você está no mesmo lugar Que estava antes Tudo isso Não fez a menor diferença Não há diferença Não há um justo sequer É algo horrível Para se dizer Mas é o que nós temos Para dizer ao mundo Você vê porque Ninguém vai ouvir A verdade sobre a cruz Um homem natural E dizer Que lindo Achei isso lindo É por isso que Paulo Está dizendo Ou você odeia Ou você vai se gloriar A cruz é uma ofensa Para o orgulho natural Do homem Porque diz que Todos nós somos iguais Que todos nós Não temos nenhum plano Para salvar nada Nem a nós mesmos Nem a sociedade E ninguém vai ser salvo Por nós Nem pelas nossas ideias Nem pelas nossas filosofias E que nós vamos De mal a pior Ela nos diz Que toda a nossa justiça Não é nada E que nossa justiça São como trapos imundos E tudo que nós reputamos Como melhor em nós É apenas esterco E nós devíamos Perceber isso Rapidamente Que todos nós Somos igualmente Impotentes E todos nós Estamos debaixo Da mesma situação Da mesma escravidão Isso nos ofende Magoa e reprova Todos os esforços humanos Para serem salvos Todos Então isso deixa as pessoas Assim Da mesma forma A cruz É uma ofensa À vontade humana A Bíblia está dizendo Não importa Como você diga Ser a sua vontade Não interessa Qual seja a sua determinação As suas resoluções E tudo o que você quiser Você jamais conseguirá Ser mais do que o que você é Um homem debaixo da ira de Deus Isso lança todo mundo no chão Coloca todo mundo por terra Tudo o que nós acreditamos E eu afirmo A mensagem da cruz Sempre é uma ofensa Para o homem natural E quando ela não é Ela não foi pregada Ela foi escondida E há muitos lugares Que se dizem cristãos E protestantes Que nunca pregaram A mensagem da cruz São o que a igreja dos Galatas era Não há cruz Não há evangelho Agora você já sentiu isso querido Você já se sentiu ofendido Assim pela cruz Já se ressentiu De ouvir isso Já sentiu A cruz A verdade sobre ela Te colocar no chão Até que você esteja Totalmente sem esperança Totalmente reprovado Sem nenhum ponto Para se apoiar O seu orgulho E olhar para tudo Que você fez de melhor E saber que aquilo É um trapo imundo Então você Já foi capaz De ouvir isso Sem se ofender Se isso já aconteceu Com você Você jamais ouviu A palavra da cruz Sempre que alguém Ouve a verdade da cruz Sem ser regenerado E não se ofendeu É porque não ouviu A palavra da cruz Mas como as pessoas Se convertem hoje Deus tem um plano Maravilhoso Para a sua vida Ah Deus vai fazer a sua vida Maravilhosa As pessoas falam Essas bobagens Tipo assim É os sonhos De Deus Para você Ah O seu casamento O que você O que você espera Que o mundo Não tem te dado A vida Não tem te dado Venha para Cristo Isso não é um evangelho Queridos E um monte de gente Diz que se converteu Ouvindo isso É por isso que a pessoa Diz Eu acho maravilhoso Achei lindo Todo mundo Pode achar isso lindo Porque isso é uma mentira Porque é falso Ou é moderno O homem natural Odeia Porque a mensagem da cruz Contraria o culto A autoexpressão A mensagem da cruz Ela contraria a crença Em você mesmo Ela detona toda a ideia Que está baseada A autoestima Que virou A grande mensagem Da nossa geração Para os nossos filhos Para nós Autoestima 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 A cruz vem Explode tudo A sua autoestima O seu desenvolvimento Psicológico A confiança em si mesmo Em seus poderes inatos Em sua capacidade A cruz vem De uva tudo O homem moderno Se considera maduro Capaz de andar Com seus próprios pés A vida diz Não A cruz diz Tudo é inútil Mas pastor É aquela grande ideia É inútil É o que a cruz diz É inútil Não vai dar em nada Todo aquele que semeia Para a carne Vai colher Condenação É isso que Paulo Está dizendo É inútil Agora Nós temos que acabar Como vimos Antes de ser cristão Um homem Ele Ele se ofende Com a cruz Agora Se ele se tornar cristão Ele se gloria na cruz Paulo diz Mas longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Agora Essa Precisa ser a verdade Sobre nós Como a ofensa É verdade Sobre todo homem Natural Então vamos dar uma olhada Nisso para encerrarmos Paulo diz Eu não creio na cruz Não é só isso Você não pode dizer Eu creio na cruz Eu sei Isso aí é certo mesmo Isso aí é a verdade Isso aí é o que a Bíblia diz Não é isso Isso não é O que a salvação é Isso nos testas O cristão é um homem Nos testas O cristão é um homem Que não apenas Crê na cruz Mas se gloria nela Mas não se gloria na cruz Só se gloria na cruz Porque mesmo depois Que nós somos Justificados Nós sabemos Que em nós mesmos Em nós mesmos Não habita bem algum E que é aquilo Que foi feito na cruz Que até o fim Vai nos resgatar Que a base Da santificação É outra Que não é A lei Mas a graça de Deus Então alguém pode perguntar O que eu quero dizer Com isso Há tantos hinos Maravilhosos De pessoas que olhavam Para a cruz Há um velho Hino antigo Expressando isso Que Paulo diz Mas longe esteja De mim gloriar-me Se não Na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que fala sobre A vanglória Como Como Paulo Se gabava Da cruz E mais nada E ele era um homem Assim Com uma mente Incrível Com conhecimento Incrível Paulo afirmou Que aqueles líderes Queriam que Os membros Da igreja dos Galatas Se circuncidassem Afim de se Gloriarem Nos convertidos Afim de dizer Vocês não são Que são Por causa só Da cruz Mas por causa Da nossa cobertura espiritual Por causa das coisas Que nós colocamos Para a vida de vocês Foi a cruz E mais a gente Foi a cruz Eles querem Se gloriar Em vocês Por isso Eles acrescentam Isso É o que ele está dizendo Eles querem Se gabar Na carne De vocês Eles objetivam O próprio sucesso A própria fama Mas a cruz Não deixa Nenhuma fama Para nós Líderes Nem para vocês Nem para ninguém Eles se gloriam Naquilo E sobre aquilo Que eles realizaram Mas eles não realizaram nada Como eu não realizei nada Nós simplesmente Pregamos a loucura Da cruz E Deus salvou Aqueles que ele chamou Soberanamente Então não há Nenhum lugar Para se gloriar Então eles colocaram Essas cruzes Para que eles pudessem Se gloriar Então ele diz Longe esteja de mim Me gloriar Se não na cruz Ele não está dizendo Somente que ele Crê na cruz Mas que ele é Totalmente movido E capturado Pela cruz Longe esteja de mim Gloriar-me Se não Então um cristão Verdadeiro É aquele que se gloria Na cruz Você pode pensar Mas como assim? Então Isaac Watts Escreveu alguns Que nós Cantamos Há um hino Que nós Cantávamos Há um tempo atrás Ao contemplar A rua de cruz Vamos cantar De novo Em breve Ele diz Empeça Senhor Que eu me glorie Exceto Na morte de Cristo O meu Deus Então existe Uma exclusividade Quanto a cruz Ela é o principal Elemento da história Nós não conseguimos Contemplar a história Nada que nos capture No lugar da cruz Significa que para ele Não há nada Que sequer se aproxime Em importância Quando nós lemos As filosofias As coisas Nós pensamos Isso não é nada Pé da cruz Então ele deposita Tudo nela O apóstolo está dizendo isso É tudo por causa da cruz E se é tudo por causa da cruz Eu me glorie Só na cruz Na cruz de Cristo Na qual o mundo Está crucificado para mim E eu Para o mundo Eu quero fazer Uma pergunta A todos nós Que falamos Que somos cristãos Nós estamos nos gloriando Na cruz Só na cruz Não basta a gente falar Não, eu creio Eu sempre crio Não, não Você não pode falar Dessa forma A respeito da cruz Esse é o teste Para o cristianismo O cristão diz Sem a cruz Eu não tenho nada Eu tenho tudo na cruz E sem ela Eu não tenho nada E porque eu tenho tudo nela Eu me glorio nela O cristão deve tudo A cruz Porque a cruz É o centro Do nosso universo Se nós somos cristãos De fato Agora, por que o cristão Se gloria na cruz? Isso daria mil sermões Existem muitas respostas Primeiramente Ele se gloria na cruz Pelo que ele vê nela Ou pelo que a cruz Nos mostra A cruz é a nossa meditação Quando o Paulo diz Que ele só vai pregar isso Não é porque ele vai ficar Sem assunto É porque esse é um assunto Enorme Então Isaac Watts Nesse hino Ele diz Quando eu contemplo A maravilhosa cruz Aqui a gente cantava Ao contemplar A rua de cruz Eu creio que Você não pode se gloriar Na cruz Se você não contempla a cruz Ele está dizendo Que esse homem Não está dizendo que ele Simplesmente pensou Ouviu alguma coisa E disse Sim, eu creio na cruz Esses grandes hinos Ecoando o que Paulo falou O que Pedro falou Mostram que Se você se detém E contempla a cruz Você não pode se conter E esses homens Não se contiveram Porque eles realmente Contemplaram a cruz Nós contemplamos a cruz Ela é o objeto Da nossa meditação Todo dia Nós voltamos E voltamos na cruz Quanto tempo você passa Pensando na cruz Olhando para a cruz Você pode dizer Como no hino Ao contemplar A rua de cruz Contemplar algo É você ficar lá É você ficar olhando É você ficar Vendo Todos os detalhes É isso Quando eu contemplo A maravilhosa cruz O hino diz No qual o príncipe Da glória Morreu Meu mais rico ganho Eu reputo por perda E desprezo Por todo o orgulho meu Eu olho para a cruz E eu mantenho O olhar nela E quando eu mantenho Tudo que eu tenho Eu reputo por perda Ele só está ecoando O que Paulo disse Então é Essa é a primeira resposta O cristão se gloria na cruz Porque ele vê nela O maior espetáculo do mundo Nossa sociedade É que mais adora espetáculos Grandes espetáculos Luz Música Enfim Qualquer grande espetáculo Nós gostamos Grande show Agora o cristão se gloria na cruz Porque ele não consegue ver nada Que seja um espetáculo Perto da cruz A cruz exibe para ele A glória de Deus Trino Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Num brilho E num resplandecer Que ele não pode ver Em mais nada Não existe espetáculo Para ele Quando ele compara Qualquer coisa Com a cruz O cristão olha para a cruz E vê um homem Pendurado nela Ele demora Olhando para a cruz Por isso Agora Quem é esse homem? Isaac Oates diz Ele é o príncipe da glória Quando contemplo A maravilhosa cruz Na qual o príncipe da glória morreu É isso Então o cristão Olha para a cruz Se detém na cruz E ele vê um monte de paradoxos Um monte de paradoxos Que enche o seu coração É isso que Paulo está dizendo É quase impossível Descrever esses paradoxos É por isso que é bom Nós usarmos esses poetas Ou esses escritores de hinos Um outro Charles Watts diz Todo este mistério No hino O imortal que morre Agora isso não é um espetáculo Existe outro espetáculo Como a cruz Lá está um homem Lá está Deus Lá está o imortal E ele está morrendo Existe alguma coisa Comparada a cruz Você pode pensar Você vê porque O cristão se gloria na cruz O imortal é aquele Que dá vida a todas as coisas A Bíblia diz Assim João 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele é imortal Eterno No entanto O imortal morre na cruz Não é incrível isso? Há outra coisa na história Há algum espetáculo Que possa Se aproximar disso Onde é possível Encontrar um espetáculo Onde o imortal morre Onde Deus e o homem Estão no mesmo lugar Ou considerem isso De outra forma Como Pedro expressou Aos judeus Quando ele curou Um aleijado Junto com João E as pessoas Se juntaram Pedro disse Vocês sabem O que vocês fizeram Vocês mataram O príncipe da vida Isso não é incrível? Vocês assassinaram O autor da vida Vocês entregaram Para ser morto Aquele que criou Tudo que existe Isso é a cruz Essa é a paixão De Pedro Pregando É isso que um cristão Vê olhar para a cruz Ele é o autor De todas as coisas Nele tudo subsiste Nada do que existe Foi feito sem ele Ele é o príncipe Da vida E no entanto O príncipe da vida Aquilo que faz Tudo viver Está morrendo Ele tem a vida Em si mesmo Como diante da cruz Nesta noite A maior parte Das igrejas Estão pregando Autoajuda Autoestima Psicologia É uma loucura É uma loucura Existe uma igreja Que não esteja pregando Sobre a cruz Hoje O que pode ser maior O pensamento De um ateu Que nível baixo Nós estamos Quando nós temos isso A cruz Para pregar E nós pregamos Autoajuda E nós pregamos Psicologia E nós pregamos Autoestima Essas pessoas Elas Tem toda a revolta Contra a cruz Que o mundo inteiro tem Não vem beleza alguma Esse é o maior espetáculo Como alguém Poderia pregar outra coisa É por isso que Paulo disse Ele me propus Nada a saber Eu só posso pregar Sobre isso Eu sou um homem Que conheço Toda a filosofia grega Eu podia falar Sobre qualquer assunto Mas eu não vou fazer Ou se eu mencionar Qualquer coisa Dessa filosofia É só para mostrar O que a cruz é O que o evangelho é Ele é tocado Impressionado Por 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 tudo aquilo Que Deus Manifesta na cruz Mas as pessoas Hoje são Tocadas Por qualquer coisa Um filme Um espetáculo Um show Mas a cruz Não A cruz não serve Nem para Para os sermões Mais Porque Ou o homem Se gloria na cruz Ou ele odeia A mensagem da cruz E se ele está na igreja Como os gálatas Estavam Aqueles pastores Isso não faz a menor diferença Olhe para isso O príncipe da vida Está sendo morto Isso é um mistério É o que o hino está dizendo Porque essa pessoa Ela para olhando para a cruz O imortal morre Como é que nós podemos pensar No imortal O imortal morrendo Agora olha para a sua Cabeça E suas mãos Ele diz assim Das suas mãos E dos seus pés Fluem Amor e aflição Nunca ninguém viu Essas duas coisas juntas Dessa forma Como na cruz Jorrando junto Jorrando de maneira infinita Agora olha para a cruz Uma coroa de espinhos É um paradoxo Coroa é uma coisa de ouro Coroa é uma coisa de honra Não existe coroa de espinhos A não ser a cruz Ninguém é coroado Coroa fala sobre a importância da pessoa São elementos opostos O espinho e a coroa Mas elas estão lá juntas A glória E o esplendor O brilho da coroa De uma coroa de espinhos É isso que compõe A mais rica coroa Que o mundo já viu Você já viu Alguém que é irrepreensível Você já conheceu Alguém perfeito Alguém que jamais pecou Alguém que obedeceu Perfeitamente a Deus É aqui Nós estamos vendo Ele nunca pecou Nem pensamento Nem intenção Nem de forma nenhuma Ele é totalmente inocente Puro, imaculado Ele é totalmente sem pecado Separado do pecado Porém ele está sendo punido Com ira infinita Isso não é incrível Ele está perecendo por pecadores E acima de tudo A Bíblia diz que só ele Contemplou o pai É a trindade eterna Ele tem uma glória com o pai Desde os séculos eternos Isso significa que o filho Eternamente contemplou A face do pai E o pai, o filho E o espírito E ele orou E olhou para essa face Do pai Na trindade santa E disse Meu Deus, meu Deus Por que me desamparastes? Existe uma coisa maior do que essa Você imaginar isso Você contemplar isso É isso que eu vejo Quando olho para a cruz É isso que Paulo está dizendo É isso que a Bíblia está dizendo Há paradoxos intermináveis Intermináveis Eu vejo o Senhor da glória O Deus eterno Aquele que tem um poder Que mantém todo o universo Pela palavra do seu poder Dos átomos que compõem nosso corpo E as galáxias A todos os astros do mundo Ele mantém tudo Com a palavra do seu poder Hebreus diz Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Constelações, átomos Supernovas Explodindo No entanto Ele está morrendo impotente O Deus todo poderoso Impotente As pessoas diziam para ele Por exemplo Em Mateus 27 42 Salvou os outros Não pode salvar a si mesmo Mas ele não desceu da cruz É o poder Na maior impotência Que você podia imaginar Nele estava a vida dos homens Mas ele está morrendo Filipenses 2 Diz Que sendo em forma de Deus É isso Sendo em forma de Deus Onipotente Ele está morrendo Como um homem fraco Na cruz É alguém que ama Tanto a glória do Pai Tanto a glória do Pai Que ele abriu mão da sua Deixou de lado A sua própria glória A sua própria honra E dignidade E vem Para que a glória do Pai Fosse manifestada É por isso que ele disse ao Pai Faça a tua vontade Glorifica o teu nome Eu posso abrir mão De qualquer coisa Para que tu sejas glorificado Porque ele tem Amor infinito Pela glória do Pai Tudo que ele fez É por isso Na verdade ele se impôs A si mesmo A forma de semelhança De um servo Ele diz Ninguém fez isso Eu fiz isso Eu me esvaziei Eu vou para a cruz Ninguém tira a minha vida Ele disse Meu Pai Se possível Passa de mim esticada Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres E ele bebeu até a última gota E sabe quem é a última gota? É a ira que está sobre você E sobre mim Porque um dia O Pai deu um povo a ele É a sua culpa E a minha culpa Isso não é incrível Isso não é maravilhoso Isso não é o maior espetáculo Que o mundo Pode ter Como nós podemos imaginar Que nesta noite Estão sendo pregados Sobre outras coisas Palestras Sobre casamentos Engraçadas Autoajuda Psicologia Isso é o É o ódio contra a cruz Do homem natural Uma beleza Ou você Ama a cruz E não pode falar sobre outra coisa Se gloria na cruz Ou então Você está naquela outra Ponta oposta Ele apresentou Uma perfeita obediência Porque ele Ele queria que o Pai fosse glorificado E para nós sermos salvos Ele está dizendo Olha Deus merece O meu Pai merece Perfeita obediência Então eu vou pagar Por aqueles que ele me deu Que não honraram o meu Pai A glória do meu Pai Eu faço tudo pela glória dele Ele merece A glória dele Há de ser vindicada Vindicada ou pela sua ira Ou então vindicada em mim Naqueles que ele vai redimir Esse É É alguma Descritível Agora eu quero acabar dizendo Você vê o amor que ele tem Por aqueles que o Pai deu a ele Em João 17,6 Ele diz Manifestei o teu nome aos homens Que do mundo me deste Eram teus E tu Nos destes E guardaram a tua palavra Ou então no versículo 9 Eu não rogo pelo mundo Eu rogo por eles Porque tu me destes Porque são teus Você vê o significado Deixemos o apóstolo Paulo Nos dar o significado Para encerrarmos Ele diz assim Romano 5,6 a 10 Porque Cristo Quando nós ainda éramos fracos Morreu em seu tempo Pelos ímpios Dificilmente alguém Morreria por um justo Pois poderá ser Que pelo bom Alguém se anime a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo Muito mais agora Sendo justificados Pelo sangue de Cristo Seremos salvos Da ira de Deus Porque se nós Quando éramos inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte Do seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos Pela sua vida Você vê A Bíblia diz Quando a Bíblia vai mostrar O amor de Deus Da maneira maior que tem Ele diz A maior prova de amor É que ele nos tirou Debaixo da ira de Deus Você vê Os cristãos Que Entre aspas Despem a cruz Do seu significado Não podem juntar O amor e a ira de Deus Mas a Bíblia define O seu amor Por nós dizendo O maior amor É que ele livrou você Da ira de Deus Se colocando debaixo dela Logo Muito mais agora Ele diz Deus prova o seu amor Para conosco Como? Pelo fato de que ele morreu Por nós sendo pecadores Logo Muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Seremos salvos Da ira Então Queridos Quem Tem dificuldades Com ira e amor de Deus Odeia a mensagem Do evangelho Da cruz Jesus está morrendo Na cruz Por causa do seu amor Por mim e você Como homens Que o pai deu a ele Agora imagine isso Ele não está morrendo Por homens maravilhosos Pensem em Paulo O blasfemo Paulo O apóstolo Paulo Que odiava Cristo Cristo estava morrendo Por Paulo Não depois que Paulo se converteu Não depois que Ele se tornou Paulo Mas quando ele era Aquele homem Que respirava ódio Paulo diz assim Galatas 2.20 O filho de Deus Me amou E se entregou por mim Na cruz Quando eu ainda era A fera Chamada o Saulo Quando eu ainda O odiava É isso que Paulo está dizendo Ele não esperou Pela conversão De Paulo Para amar Paulo Ele amou Paulo Porque o pai Deu Paulo a ele Antes dos tempos eternos Ele amou Mesmo quando Saulo de Tarso Blasfemava Ridicularizava E odiava Cristo É isso que Paulo está dizendo Ele morreu por nós Quando nós Éramos ímpios E é assim Que Deus Prova o seu amor Por nós Ele nos amou Sendo nós horríveis É sobre isso Que a cruz Fala que o filho de Deus Ama assim Aqueles que o pai Deu a ele Então Paulo diz O filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Então Quando eu contemplo A cruz Eu vejo o filho de Deus Recebendo todas as punições Do meu pecado É isso que Paulo Está dizendo Isso é apenas O começo É a primeira coisa Que nós começamos Ver da glória de Deus Na face de Cristo E se você conseguir Ver tudo isso E não se gloriar Totalmente nisso Você não é cristão Você não viu Você não é cristão É por isso que Paulo diz Ou alguém se ofende Com a cruz Porque é um homem natural Ou ele então Se gloria É um amor tão incrível Tão divino É algo tão grande A cruz Tudo que aconteceu lá Todos os seus paradigmas Há um homem Que foi líder De um grande movimento Chamado Conde Ivan Zizendorf Que é o líder Dos morávios Houve um grande Avivamento Através dele Ele era um homem rico Importante Ele diz que Eu vi um quadro De Jesus Morrendo Ele chegou perto do quadro Esse homem instruído Rico Nobre Que se tornou Líder De algo grande Que Deus fez No mundo E ele diz Quando chegou perto do quadro Ele leu assim Pequenininho Eu morri por ti O que fazes tu Por mim E ele diz Que ele compreendeu A graça de Deus O evangelho da graça O que eu posso fazer Por Cristo Ele não posso fazer nada Mas quando isso invadiu O coração dele Ele diz Tudo se tornou esterco Por causa de Cristo Ele se tornou Tesouro sem fim A cruz Tudo que eu tenho agora É apenas paixão por ele Mas longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Se você crê nisso Você está semeando Você está semeando Para o Espírito Se não Você está semeando Para a carne Não importa Quantos anos Você passa na igreja Não importa O que as pessoas Em Galatas Estavam fazendo E os pastores De lá Estavam pregando É sobre isso Que Paulo está dizendo Ou seja A cruz é tudo ou nada É glória ou ofensa Se essa resposta For positiva Eu me gloriei Na cruz de Cristo Em mais nada Então Você tem semeado No Espírito E não na carne É isso que Paulo está dizendo Porque o que semeia Na sua carne Da carne Seifará a corrupção Mas o que semeia No Espírito Do Espírito Seifará a vida eterna Semear no Espírito É estar deste lado Da cruz É se gloriar Totalmente E somente Na cruz Ou você vai se gloriar Na carne Em todas aquelas coisas Que a cruz ofende E vai colher A morte eterna É isso Não é difícil Não é difícil Saber se nós somos Ou não somos Cristãos Se somos pessoas Que estão semeando Na carne Ou no Espírito Porque o que semeia Na sua carne Da carne Seifará a corrupção Todas as ideias Que são ofendidas Pela cruz Estão levando os homens Para a morte Não há diferença nenhuma Não há diferença Mas o que semeia No Espírito Do Espírito Seifará a vida eterna Vamos ficar de pé E vai ser No Espírito Obrigado.